Uma semana aí rodando de Jeep Renegade Uma semana exata hoje, né? Umas horas a menos que uma semana Porque eu comecei a rodar com esse carro Eram umas quatro da tarde Da sexta-feira passada, né? Hoje é Natal, 25 de dezembro Exatamente uma semana aí 11h16 da manhã, né? E vou aqui contar pra vocês As impressões que eu tive, né? Dessa primeira semana Dirigindo o carro, né? Acho que é a melhor parte, né? Novidade, tudo novo, tudo diferente Então, inclusive vou falar pra vocês também Quanto que esse bichinho aqui Essa pelezinha está fazendo No álcool, na cidade, né? Com o ar ligado, evidentemente Que fora de horário de pico Sem pegar trânsito, né? Aqui em São Paulo, capital Bom, a primeira coisa que Realmente fez uma diferença legal Essa semana, né? Sim, acho que foi o maior impacto, né? Que eu tive aí nesse carro Aqui em relação aos outros, né? É a questão desse silêncio interno Esse é um carro que ele Sim, comparando com os carros Que eu estava usando no dia a dia, né? Antes dele Meu, esse carro aqui Ele é praticamente uma concha Não sei se se diz assim, né? Porque ele é uma concha acústica Assim, um negócio blindado Realmente eu não ouço nada lá fora É incrível isso É muito incrível Eu nem sei se os insufilmes Ajudam também Com esse isolamento acústico Mas eu vejo que o vidro dele É mais grosso, né? Do que o do meu carro Da Cheritigo, por exemplo Que é um carro que tem um vidro Bem fininho Estilo aqueles carros dos anos 90, né? Então, essa parte De isolamento acústico, moleque É muito boa É muito gostosa Olha aqui lá, ó Tipo, só dá pra ouvir o ar aqui, né? Que o ar, obviamente Tem que andar com ele sempre ligado Mas isso daí Acho que foi uma das coisas Que eu mais gostei do carro Às vezes você passa perto Daqueles lugares que tem A gente ouvindo Música alta, né? Música baiana Aqueles pessoal que adoram Um barulho alto, né? Você passa assim E você não ouve tanto Lógico que você ouve, né? Você ouve um pouquinho Incomoda só um pouquinho Mas se eu tô com o rádio ligado Por exemplo Eu nem dou notícia De que tem moto Passando Passar uma moto aqui, né? É claro que você ouve Você ouve Mas você ouve muito menos, né? É que nem o Veda Fresta Que eu instalei na minha janela Do meu quarto Aí que vocês viram Eu acho que esse carro Deve diminuir uns 10 decibios Pena que eu não fiz esse teste, né? Comparando o isolamento acústico Dos carros do Kwid E da Tiggo Por exemplo Como desse aqui, né? Tem que falar de Fusca De Brasília, né? Que aí já A Brasília mesmo Só o barulho do motor Já é bem mais alto Do que qualquer coisa Mas isso eu acho Que é o primeiro ponto aí Positivo desse carro, né? Dentro desse acabamento premium Dá pra entender Por que o Jeep Renegade Ele é líder de vendas, né? Pelo preço dele, né? Porque aquilo Uma coisa é você ver Um carro aí Um Onix Por exemplo De 50 mil É caro Aí você vê um Renegade PCD 50 mil também 52 mil Meu É de graça, tá ligado? Pelo carro que você leva, né? Um carro que tem um acabamento Muito legal, né? E também, pô O meu carro tá com 103 mil quilômetros Tá certo? Tá bem rodado Inclusive esse carro aqui Tá mais rodado Que a minha Chertico Que tava só com 101 mil Pra vocês terem uma ideia, né? Esse carro aqui Ele é quatro anos Cinco anos mais novo Que a minha Tico E ele já rodou Mais do que ela, né? Só que vai naquela Minha teoria Minha experiência é assim Todo carro rodado Que eu pego Ele não dá problema Ele é muito melhor Do que carro menos rodado Assim, né? Principalmente se for um carro De muitos anos já Como o Renegade aqui pra mim Ele tá praticamente novo, né? Quatro anos de uso Tá zero E não se ouve Praticamente barulho nenhum De acabamento, né? Tava acostumado Com a minha Chertico Que, meu Ela parecia uma escola de samba Tá certo? Tive um Fox também O único defeito do Fox Que eu tive Era o barulho interno Fazia muito barulho mesmo Agora esse aqui Ele me lembra bastante A minha X-Port Que a minha X-Port Também eu lembro Que não fazia barulho nenhum E olha que ela já tinha Dez anos de uso, né? Quando eu comprei A minha X-Port 2017 Aliás, em 2017 Eu comprei uma X-Port 2007 E ela tinha a mesma pegada Disso aqui Isso é muito, muito legal mesmo E claro que os acabamentos São bons, né? Eu lembro que os bancos Desse carro O painel Eu não achava tão bonito Nas fotos dos anúncios, né? Mas aí eu fui entender, né? Uma amiga minha Que era fotógrafa Ela me ensinou uma vez Se possível Não tire foto com o flash É claro que se tá muito escuro Você tem que tirar Porque o flash ele bate Ele distorce as cores, né? Fica tudo meio esbranquiçado Então quando você vê No interior de um carro Desse aqui Ainda mais esse aqui Que tem isso no filme Você bate foto do painel Com o flash Fica feio Fica horrível, sabe? Fica um negócio Meio assim Feião Agora quando você olha Gostoso, ele é muito bom, né? É uma sensação totalmente diferente Agora que eu tô começando A me acostumar Tá virando meu novo normal Tá certo? Esse carro aqui Mas nos primeiros dias Você sente muita diferença É um negócio muito louco, né? É claro que tem alguns detalhes Ainda pra se resolver Aqui, né? O insufilme mesmo Eu preciso trocar esse aqui, né? Minha ideia era tirar o insufilme Mas eu tô gostando Do insufilme nesse carro, né? Claro que aí precisa pegar Uma estrada, né? Quando acabar a quarentena Pegar uma estrada, tá ligado? Ver, né? De noite com chuva Ver se isso aqui Não vai me atrapalhar muito, né? Mas no geral É legal o insufilme Parece... E eu acho também Não sei Que ele ajuda no isolamento acústico, né? Porque ele é uma película Então, em teoria Ele vai ajudar A absorver um pouco do som, né? Então, basicamente É isso, assim Outra coisa também Que é legal Que o Kwid já fazia isso também É a questão dele Já acelerar sozinho Pra você, né? Você engatou uma marcha Você começa a soltar a embreagem O giro do carro sobe sozinho Mesmo sem você Encostar no acelerador Isso aí é legal Porque eu, por exemplo Pisar no acelerador Pra mim é um pecado, tá ligado? Eu ainda tenho aquela cabeça, né? De economia de combustível Por mais que hoje Não vá fazer tanta diferença Na minha vida Gastar um pouco a mais Um pouco a menos de combustível Mas eu ainda tenho, assim E eu gosto disso aqui, ó Que nem eu não tô acelerando o carro Eu tô mudando as marchas aqui E ele dá aquela aceleradinha, né? A lenta desse carro Mais ou menos 1750 giros Então, quando você põe a marcha Ele vai acelerando gradualmente Até quase mil giros ali Pra você, né? Que nem eu tô a 34 por hora Com quinta marcha aqui E claro que tô andando no plano, né? Vindo de uma descida Mas esse é o meu padrão, tá certo? Eu não gosto de ficar pisando no acelerador Enfiando o pé lá embaixo A menos que eu queira acelerar o carro E aliás, isso é uma coisa também curiosa, né? Tem muito que se fala Que esse Renegade aqui é 1.8 Ele é manco Mas eu acho que os caras Porque eu entrei no grupo do Renegade, né? Realmente Pessoal, público Que compra Renegade Especialmente zero Mas não, os caras Que tem muito dinheiro, tá ligado? Assim, você vê pelo Você vê que o cara Às vezes ele vende um carro V6, tá ligado? Um carro V8, né? Então é óbvio que o cara Eu nunca nem dirigi um carro desse aí V6, V8 Então, pra mim Pra mim a maior motorização Que eu já usei no dia a dia É 2.0, né? Que nem o da Tigo ali Que era um carro pesado, né? Meu tempo também era 2.0 Mas era gás Então, mano Quando os caras falavam Que esse carro era manco Eu pensava uma coisa, né? Vamos ver aqui, ó Quer ver? Eu só não consigo Pôr a marcha dele direito ainda Mas beleza Ele realmente tem uma Uma pegada legal Ele arranca mesmo, tá ligado? Você pisou, né? Você põe o pé no fundo O bicho tem a potência da porra Apesar do peso, né? Claro que o peso ajuda A segurar ele um pouco Ó, vamos de novo Ó Eu ainda não peguei O jeito de engatar A segunda marcha Rápido nele, né? Mas o bichinho vai Quando você pede, né? Claro que talvez Um V6, um V8 Deva ser Uma outra coisa, né? E claro que também Tem esse ponto De que você precisa pisar Você precisa enfiar O pé lá no fundo Pro carro ter essa resposta, né? Senão Ele não vai ter Mas, mano Tá bom demais, né, galera? Pô, pra você usar no dia a dia, né? Pra mim É tipo o meu uso, velho Oh, tá mais do que bom Mais do que suficiente, né? Eu dou uma pisada dessa Eu já olho aqui Pra ver pra quanto foi meu consumo Ainda não alterou, né? Porque foi pouca coisa E é isso Inclusive eu tô indo no posto ali, né? Vou abastecer agora Vou fazer uma média de consumo Pra gente ter uma ideia Do quanto o carro Fez, né? No computador de bordo Aqui eu já vou mostrar pra vocês Vou fazer um suspense, né? Lembrando, né, galera? Eu troco a marcha aqui no plano Mesmo 1.250 giros Eu já tô trocando a marcha Isso aqui é a vantagem do manual, né? Porque o automático Ele tem uma programação no câmbio Que aí você entende Por que esse carro bebe tanto Porque os caras falam Que ele muda de marcha Nos 3.000 giros Mano, pra quem Que exagero é esse, né, velho? Da programação desse câmbio Desse carro aqui No automático Não dá 3.000 giros Eu não acho que eu Tirando essas brincadas aí Que eu fiz agora, né? Outra hora ali no trânsito Fazendo uma brincadeirinha assim Eu nunca passo De 2.000 giros, certo? Trocando a marcha Mesmo que seja uma subida, né? Aquela estratégica Eu até mostrei no canal Brasília Aquarela Mano, a subida Não é rampa de lançamento Você não tem que Ter aceleração na subida, tá certo? Subida você tem que chegar Numa velocidade ali Que o carro Que o motor consiga levar o carro De maneira tranquila E manter a rotação E a velocidade Até o final da subida Igual carreta, né? Você não vai ver o cara Subindo a carreta Tentando acelerar a carreta Na subida Para ganhar velocidade Não Você tem que chegar Num ponto ali, né? Onde o carro Ele Se você passar daquele ponto O carro tem que fazer Muita força Então você chega Naquele ponto E você estabiliza Sua velocidade Até o final da subida, né? Seja essa velocidade De 20 por hora 30, né? Dependendo da subida 40 Não importa, tá certo? Joga o carro Para a direita E sobe a subida, né? Vai subindo ela Ih, caralho Tá fechado o posto Acho que hoje é Natal Então é Natal E o que você fez Vim no Carrefour Abastecer o carro Mas tava fechado Então basicamente É isso aí, né? Sobre as subidas E tal Essas coisas Tá legal Pro meu uso Tô me adaptando ainda, né? Já tô bem mais adaptado Com o carro Tem uma coisa aqui Que até eu acho Que merece um vídeo Em particular, né? Que é sobre esse freio De mão eletrônico Que ele tem Assim Você tem a condição De andar com esse carro Sem nunca mexer No freio de mão Porque Você ligou o carro Pra sair Você engatou a marcha Na hora que você vai sair Ele solta pra você O freio de mão Na hora que você para E desliga o carro Ele já puxa o freio de mão Sozinho Beleza Só que o detalhe é assim Eu uso muito o freio de mão Porque eu paro no semáforo O que eu gosto de fazer? Eu puxo o freio de mão E esqueço, tá ligado? Relaxo Tiro os pés dos pedais Agora aqui Quando você faz isso Tem duas coisas Uma se você for usar Esse mecanismo aí Pro carro arrancar Soltar o freio de mão sozinho Você precisa soltar Você precisa Soltar a embreagem E acelerar um pouquinho o carro Sabe aquelas pessoas Que estão começando a dirigir Que fazem aquele Vão na hora de sair Com o carro, né? É tipo isso Que você tem que fazer Toda vez que você for arrancar E eu tentei de muitas formas Achar um ponto ali Onde eu não precisasse acelerar Pro carro soltar o freio de mão Mas não tem como Porque ele segura um pouquinho ainda E isso também é lógico Que aumenta o consumo, né? Você imagina Você tá com um carro aqui De... Rodando até 3 mil giros Pra trocar a marcha No câmbio manual Por mais no câmbio automático Mais do que o automático Seja 6 marchas Mas o giro é muito alto E aí você usa esse negócio aí Por exemplo Freio de mão automático Mano, você vai ficar Queimando combustível A toa, né? Na hora que você vai arrancar Com o carro, tá certo? Então, eu não tô usando Dessa maneira o freio de mão, né? O que eu faço? Eu parei Vamos, por favor, parei aqui Eu vou parar Tá certo? Ó, parei aqui o carro Acionei o freio de mão Beleza, né? Na hora de sair O que eu teria que fazer? Pra ele sair Automaticamente o freio de mão Olha só Ó Percebe que o carro Dá uma segurada, né? Isso aí É combustível indo embora Agora o que eu faço? Quando eu vou sair com o carro Usando o freio de mão manual, né? O único detalhe é que eu tenho que pisar no freio E apertar o botão Pra ele soltar o freio de mão Então, ó Não segura nada Eu nem preciso pôr o pé no acelerador Pra tirar o carro do lugar Isso, obviamente, diminui o consumo Porque Em vez de ser eu controlando no meu pé 44 aqui Pesado O acelerador Quem tá controlando é quem? É a central eletrônica do carro Então ela injeta só a quantidade de combustível Que tem que injetar Então isso também ajuda Na economia do combustível, tá certo? São técnicas, né? Eu, particularmente, gosto bastante desse tema De direção eficiente, né? Claro que teve um momento na minha vida Que eu rodava muito E gastava, tipo, mil reais por mês de gasolina Na EcoSport Então fazia uma diferença, né? Hoje em dia, como eu rodo pouco Se eu dobrar o meu consumo Não aumenta nem 200 reais de gasolina Então Não faz tanta diferença na vida Mas É uma coisa que eu gosto E eu gosto dessa forma de dirigir Da forma que o carro se comporta, assim Uma forma macia, né? Inclusive Todo mundo Quando eu fazia Uber Me elogiava por isso Porque, tipo Parece que o carro tá flutuando Você não sente aquele tranco De troca de marcha, né? Eu ganhava muito 5 estrelas Por causa disso Mas sempre foi a minha forma de dirigir Até porque eu acho mais confortável Dirigir assim, né? Pra acelerar o carro É muito difícil Só em situações muito específicas, né? Então, galera Realmente tá fechado aqui Será que vai abrir hoje? Será que não vai, né? Eu vou ver se eu vou Num outro posto ali Abastecer o carro Só pra gente poder fazer Essa média de consumo Inclusive vou num que tem O mercado pago Então, galera Basicamente acho que é isso, né? Esses tópicos aí Cobrem bem O que eu tive de impressão Nessa primeira semana Com o carro, né? Aprender a usar Alguns controles, né? Eu gostei também De uma coisa que eu só Todos os carros Olha aqui, ó Estou com o Cruze Control ativado Cruzei minhas pernas Tô deixando o carro ir Tá certo? Claro que eu não cruzo as pernas Normalmente, né? Eu deixo o pé aqui Pra se eu pisar no freio Mas isso é muito gostoso Mesmo em pequenas distâncias Você põe um Cruze Control aqui É uma delícia Você relaxa os pés, né? E você fica com a sua atenção Focada naquilo que importa Que é de fato o trânsito Por mais que isso Por algum motivo Ele desconcentra um pouco Eu me sinto menos concentrado Usando o Cruze Control Do que eu me sentiria Se eu tivesse Com o pé no acelerador Acho que o pé no acelerador Ele faz você Se concentrar mais No que você tá fazendo, né? Mas de uma maneira ou de outra É muito confortável Quando você pega um pedacinho Assim da marginal, né? Eu fico imaginando Isso aqui na estrada, velho Pô, eu fui De São Paulo a Minas Vocês viram aí 70 por hora, né? De São Paulo capital É Belo Horizonte 70 por hora nativo Fazendo 17 km por litro Adorei essa viagem A gente tinha mais tempo Que dinheiro nessa época Porque eu não estava trabalhando Estava numa mini aposentadoria E eu fiz esse experimento aí Maravilhoso Então eu fico imaginando Numa situação dessa, né? Você tem uma retona Assim muito longa Você põe o Cruze Control aqui E você só tem que olhar Para os espelhos e tal Prestar atenção no trânsito, né? É muito confortável, né? Galera, é muito gostoso E o detalhe é que É muito econômico também, né? Porque de novo, ao invés de ser o meu pé 44 Aqui pisando no acelerador É a minha central eletrônica do carro Controlando a aceleração do carro, né? Então isso é bem legal Tem outro detalhe que eu percebi também Da questão dos 4 km, né? Esse velocímetro ele marca 4 km a mais do que o radar Então eu posso passar 64, por exemplo No radar ele vai marcar 60, né? Eu percebi isso Lombada eletrônica, né? Claro que você nunca vai passar no limite Vai se são 4 Põe sempre 2 Aqui mesmo o limite é 60 Eu ponho 62 Que aí eu não tô Porque eu sei que quando ele tiver 62 Com o radar é 58, né? Então tá tranquilo de passar, né? Eu lembro que o Fox era a mesma medida aí Agora o que eu ia falar aqui Pra finalizar, né? Que é a coisa que eu comparar com o Tempra Duas coisas Primeiro é esse soft touch do painel Essas coisas O Tempra ele tinha exatamente Esse mesmo acabamento, né? É um acabamento assim Mais premium, né? Eu acho que isso ajuda o carro A não fazer tanto barulho Apesar que eu lembro que o meu Tempra Quando eu vendi ele Um dos motivos Era porque ele parecia Uma escola de samba, tá certo? Ele fazia muito barulho, né? Ele já tava com 200 mil quilômetros Aí 15 anos de uso Então você imagina, né? Agora Aqui Essa questão De você poder Eu sempre ando com o farol aceso Isso é uma coisa que eu aprendi Na autoescola, né? Por que que motociclista Tem que usar o farol aceso? Porque você fica muito mais visível No trânsito Especialmente quando o carro Tem farol de milha, né? Você fica com 4 faróis acesos O cara já bate o olho E já te vê no retrovisor, né? Os caras ficam reclamando Na estrada Farol aceso Mas isso daí faz uma diferença Só você tá dirigindo o seu carro Você olhar pelo espelho Retrovisor Você vai perceber que É muito mais rápido Você identificar os carros Que estão com o farol aceso Do que aqueles que não estão Você demora Alguns milissegundos a mais E isso tem inclusive Um impacto prático Andar com o farol aceso Porque Eu percebo que eu sou Muito raramente Eu sou fechado na rua E as vezes Já teve ocasião Onde eu não tava com o farol aceso E saí assim de manhã Eu não percebi O que eu tomava de fechado No trânsito Agora quando você tá com o farol aceso Você fica mais visível, né? Eu acho que psicologicamente Isso ajuda os outros motoristas A não te fecharem, né? E o que é o detalhe aqui, né? Esse carro ele tem aquela luz De posição diurna também, né? Você bateu a chave Você ligou E pôs na posição aqui Ele já acende o farol Pra vocês Não precisa fazer nada Mas Não é um farol baixo, né? Aqueles farolzinhos de posição Mas eu gosto de andar Com o farol baixo aceso Meio que uma marca minha Eu sempre ando com o farol baixo E quando eu tenho o farol de milha É o farol de milha ligado, né? De dia ou de noite Faça chuva ou faça show Show não, sol, né? E quando tá chovendo Eu ligo a milha Luz de neblina traseira também Pra ajudar o pessoal A me enxergar, né? Agora o legal desse carro aqui Diferente de todos os outros Encurtando o papo É o quê? Quando eu chego na garagem E desligo ele Ele desliga tudo Desliga o farol, né? Só não desliga o som Porque ele tem uma opção Pra você Deixar o som pra você Só ele não desliga Automático Isso aí Mano, se eu pudesse Apertar a mão E dar os parabéns Pra alguém da Jeep Por uma característica Dos carros Seria isso, né? Ele não desliga o som Você tem um ajuste Pra desabilitar isso Então eu chego em casa Desliga o carro Vocês sabem, né? Que eu não gosto De jogar combustível fora Porque aquilo Quanto mais combustível eu gastar Mais dinheiro eu vou gastar E quanto mais dinheiro eu gastar Mais eu vou ter que trabalhar Quanto mais tiver que trabalhar A menos eu vou poder curtir Meu Jeep Curtir minha vida Minha esposa, né? Então eu chego em casa Eu desligo Meu Jeep, tá certo? Só que eu fico um tempo aqui ainda Por causa do Covid Aí vai passar um álcool na mão E tal Eu dirijo descalço, né? Eu vou pegar meu chinelo Calçar e tal Isso aí é um tempinho Que é extremamente irritante Quando você desliga o carro E o rádio já desliga Aí você já fica sem música Tá ligado? Então esse aqui não Ele só vai desligar o rádio Na hora que eu abrir a porta do motorista Por mim Eu só desligaria Na hora que eu apertasse o botão Esse seria o comportamento ideal, né? Por quê? Porque aí eu fico ouvindo música Eu tô com a porta aberta ali Às vezes tô mexendo em alguma coisinha E a música tá tocando Depois eu venho aqui e desligo Mas só o fato dele não desligar Na hora que eu desligo a chave Pra mim já é perfeito Isso daí é maravilhoso, né? Uma coisa que Muito legal mesmo Apesar que ele tem um defeito, né? Que é sobre o O sensor de estacionamento traseiro, né? Você não tem como desabilitar O bip dele Você só pode desabilitar O visual, né? Eu particularmente Não gosto daquele bip, né? Especialmente quando você tá saindo Da sua garagem Eu mesmo lá Minha garagem ela é apertada Então eu sempre passo Alguns centímetros do portão, né? E aí o que acontece? Eu tô dando ré Já bim, bim, bim Fica buzinando na orelha Eu já não gosto tanto Por mim eu desabilitaria isso daí Mas não tem opção, né? Pelo menos eu não encontrei Essa opção ainda Tá certo? Mas É Acho que é uma coisa Que a gente se acostuma, né? E ele não desliga totalmente o som Quando você põe a ré, né? Então o meu Focus era chato Porque você tava ouvindo um puta som Se você chegava em casa Você ia manobrar o carro E ele desligava o som Na hora que você põe a ré Esse aqui não Ele só abaixa um pouquinho o som E coloca os apitos por cima do som Então Mais uma coisa aí Um detalhe legal também Que eu percebi nessa primeira semana E basicamente é isso, né? São detalhes pequenos aí Que Fazem a diferença, né? Aumentam a satisfação com o carro Consideravelmente Tem uma outra coisa que é ruim A posição desse retrovisor aqui Pra você que tem 2 metros de altura Como eu Ela é ruim Não pela posição só Mas porque ele tem um acabamento ali Que faz um ponto cego Bem onde minha cabeça tá Saca? Onde eu olho Pra fazer uma curva que nem aqui Eu tenho que abaixar Pra ver, né? De todos os carros que eu tive O único que O que melhor me atendeu nesse quesito Foi a Cheritigo A posição ali do vidro Dessas coisas Praticamente não tinha ponto cego Nas curvas Mas todos os carros que eu tive Nas curvas Eu sempre tenho que abaixar Pra conseguir ver, né? Porque o retrovisor Como eu sou muito alto Ele tá bem aqui O retrovisor tá aqui Ele não tá pra cima Como se eu fosse Uma pessoa baixinha, né? Então eu vou fazer uma curva Ele tá bem no meio Bem no lugar que eu preciso Enxergar da curva, né? Se tem algum carro Alguma coisa assim Esse ponto cego Foi chato Agora um ponto cego Que eu não percebi Aqui que eu achei Que ia ser maior Ali nas questões Das colunas traseiras Ali Como esse carro Ele tem um vigia ali Isso daí ajuda, né? É claro Não tem a mesma visão Da Cheritigo, por exemplo Que era um carro Bem vidraçado Na Brasília, né? Isso aí não tem Ele tem um pouco mais De ponto cego Mas não chega a incomodar Não chega a ser Que nem o Quid Que às vezes Era até difícil De manobrar De fazer certas coisas Com ele Pelo simples fato De eu não estar Enxergando Praticamente nada Por causa daquela Coluna na frente, né? Basicamente eu acho Que é isso, galera Mais detalhes aí Eu vou falar Mais pra frente No próximo vídeo Vocês viram aí Que eu não consegui Abastecer hoje, né? Ele tem esse bip Que é o limite de velocidade Eu não aprendi ainda A programar Esse limitador de velocidade De uma forma Que ele limite A minha velocidade A 50 por hora, por exemplo Que é a velocidade de São Paulo Mas ele apinta Toda vez que eu chego A 50 por hora, né? Porque aqui na marginal Marginal é 60, né? Então não tem problema De passar de 50 Mas eu queria Que quando eu ativasse ele Quando eu chegasse a 50 Ele cortasse a aceleração Quando eu tivesse No máximo 50 por hora Isso daí eu sei Eu já ouvi falar Que dá pra fazer isso Mas eu não descobri Ainda como fazer Tá certo? E não mais, né, meu? É como sair da idade da pedra E entrar na era da internet Por exemplo O Bluetooth aqui Ele funciona muito bem Você ligou Entrou no carro Ligou o som Ele já conecta o Bluetooth O celular A leitura dele do pendrive Comparando por exemplo Com o Kwid O Kwid Toda vez que eu ligava o carro Ele demorava ali Uns 20 segundos Pra aparear o celular Ou então uns 30 segundos Praticamente Pra poder ler o pendrive E começar a tocar uma música Esse aqui não Eu apertei Ele começa a tocar Tá certo, ó Apertei Iniciou Carregou Tá tocando Tá vendo? Bem rápido, né? Então isso faz a diferença também Porque aquela história Aquela história do GTA Se abriu a porta do carro O ideal seria o rádio Começar a tocar Alguma coisa pra você, né? Mas a gente chega lá, né? Um dia a gente vai ter um carro assim Então, galera Acho que basicamente é isso Vou ficando por aqui Com esse vídeo Esse passeio Sejam bem-vindos a bordo Aí Do nosso querido Jeep Renegade Foi uma aquisição recente É uma coisa que Eu tenho que ter isso Na minha vida De alguma forma Conseguir trocar de carro Com bastante frequência Se eu pudesse Eu trocar de carro todo mês Mas eu acho que também É demais, né? Se eu trocar de carro A cada seis meses Um ano Seis meses é muito também Um ano Um ano é o meu período ideal De ficar com o carro, né? Então Vamos tentar trabalhar, né? Pra poder ter um dinheiro Pra fazer isso Sem comprometer o futuro, né? Sem passar fome Sem a falência Mas tem esse prazer, né? De ter um carro novo Assim, que é muito gostoso, né? Dá vontade de fazer Um monte de coisa, né? Dá um ânimo extra a mais, né? E faz uma diferença Na minha vida, pelo menos Faz eu gostar bastante Tá certo? Então esse foi o review Aqui do nosso querido Jeep Renegade Versão 1.8, né? Ano 2016 Modelo 2016 Com 103 mil quilômetros Hoje, né? Tô com mais de 103 mil Deixa eu ver aqui, ó Tá legal O Cruze Control Pra ele me mostrar Quantos quilômetros O carro tem Não tá mostrando ainda, né? Sei lá Não tá mostrando, não Vamos ver 103 mil e 700 Se eu não me engano Alguma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido aí Tá certo? Não tem barulho no carro Vale a pena, né? Paguei nele Mais barato que a FIP A FIP dele era 55 Paguei 50 Olha só E aí é claro que teve uns Gastinhos a mais, né? De documentação Essas coisas Na verdade O cara anunciou esse carro Aqui por 51,5, né? Já com os documentos Incluso Tipo a concessionária Só que eu ia gastar De documento do meu carro Dos meus dois carros Mais desse aqui Se fosse numa troca normal Já era uns 2, 3 mil reais, né? Então por isso que eu falo Que esse carro aqui Saiu pra mim por 50 mil, né? 50 mil Mais mil e pouco de De documento Então é uma semana Muito pouco tempo ainda Mas é uma semana intensa Aquela semana ali, ó Legal, né? No próximo vídeo Vocês vão ver aí Quantos quilômetros eu rodei, né? Vou falar aqui, vai Olha só Eu rodei nessa semana aí 361 quilômetros Foram 15 horas e 56 minutos Rodando com o carro E os dados do computador de bordo Autonomia Que é uma coisa que a gente Normalmente não confia Num computador de bordo Mas ele tá falando aqui 7.6 Na hora que eu encher esse tanque Eu vou saber de fato Quantos quilômetros eu fiz por litro, né? Mas 7.6 no álcool Rodando na cidade Eu acho que tá bom Com o ar ligado sempre, né? É óbvio Quando fica muito gelado aqui dentro Eu desligo o ar, né? Pra não ficar gastando combustível à toa Aí esquentou de início Esqueceu muito Eu desligo o ar Esquentou Eu ligo de novo Naquela forma econômica Do uso do ar-condicionado, né? E lógico Que não é um uso urbano normal De voltar do trabalho Porque eu nem vou e volto do trabalho Porque eu trabalho na minha casa Graças a Deus, né? Então usei o carro pra ir no hospital Pra ir na farmácia Ir no mercado Ir no depósito de material de construção, né? Comprar coisa que eu tô fazendo A reforma em casa Foi para esse uso aí, né? E claro, né? Dar um rolê, né? Também Uma coisa que eu aprendi na quarentena É que a gente não precisa de destino, velho A gente só precisa entrar Entrar no nosso carro e andar, né? Então 7,5 km por litro Aqui em São Paulo No Alco, né? Acho que é uma média muito boa Do carro manual, né? Tem gente que faz De relato a fazer 5, 6 km Na gasolina Pôde com esse carro, né? Então eu imagino Como essa pessoa não dirige, né? Enquanto ela não deve ter Um calçado 46 ali Enfiado no pé do acelerador O tempo inteiro, né? Então Faz a diferença, né? O nosso conhecimento A nossa forma de dirigir O nosso estilo de vida Tudo isso Ajuda A ter um consumo de combustível Menor, né? Tudo bem que eu tô saindo De um quid aí Que batia 13, 14 km por litro Na mesma situação Mas, mano Não tem nem comparação, né? Andar no carro desse aqui Com um quid Especialmente se você tem 2 metros de altura, tá certo? Eu tenho 2 metros de altura 150 kg Então Mano, um quid Por mais que eu economizasse No combustível Eu ia gastar em médico Pra fazer cirurgia na coluna Se eu ficasse muito tempo Assim, muitos anos Dirigindo um carro naquele, né? Mudar realmente É uma outra coisa Então é isso aí, galera Um forte abraço Quem com Deus Não perca Aqui na próxima quinta-feira Vocês vão saber Na próxima terça-feira, aliás Vocês vão saber Quanto que o meu Renegade Fez por litro aí Nesse primeiro tanque, né? O consumo da bomba Tá certo? Que é aquele que realmente conta O cantador de boil Tá aqui 7,6 Quanto será que é na bomba? Será que é menos? Será que é mais? Detalhe Todo mundo que fala desse carro Sempre fala aí Do consumo aqui No computador de bordo Eu nunca vi alguém Falar o consumo na bomba Eu vou falar isso daí Até porque Público de Renegade, galera É um pessoal assim É diferente, mano Dos outros carros Eu tava acostumado Desde que eu produzo Conteúdo de Cheritico Fusca, Brasília É um povo diferente, né, galera? O cara Agora o cara que tem grana Ele não tá muito preocupado Com o consumo O cara é foda Ele até dá risada Fala, pô, o carro tá fazendo 5 Vira até piada, né? Só que aquela história Uma vez eu ouvi uma história Muito legal Sobre o resto de rico Vou finalizar o vídeo aqui Com essa história Porque assim O problema do carro O resto de rico É que o rico Ele acelera E ele freia sem dó E ele freia sem dó O rico não é que nem o pobre O pobre A gente toma cuidado A gente dá uma importância Muito grande Pra não quebrar o carro Obrigado Pra fazer o carro Gastar menos combustível E tal Agora o rico não O rico quer usar o carro No seu máximo, né? Tanto que você veja Que o pessoal critica Carro zero Que tem motor Mais antigo Que nem esse aqui Tem motor de Palio Weekend Por exemplo Então o cara que vai comprar Um carro desse Cara, mas aí Ele fica chateado Que ele quer performance Quer essas coisas Agora a gente compra O carro de segunda mão A gente vem Que vem com essa cabeça Essa mentalidade De um uso mais econômico Do carro, né? Pra não ir a falência Às vezes simplesmente Pra não jogar dinheiro fora, né? Até porque eu acho Que o rico mesmo De verdade O rico não joga dinheiro fora O maior erro do pobre É achar que o rico Rasca dinheiro Mas enfim O ponto é Essas coisas Que essas pessoas Que são o primeiro dono Do carro Elas se preocupam Pra gente que é Segundo dono É ótimo Eu tenho um carro aqui Que eu sei que as peças dele Tem muitos carros Da Fiat que usam Então o que isso quer dizer? É muito mais fácil Achar peças, né? As peças são mais baratas E o fato de ser Uma mecânica compartilhada Com o Palio Que é um carro Que tem mecânica simples Então quer dizer Que vai me dar Menos dor de cabeça Se o mecânico Que mexe no Palio Ele vai saber mexer No motor desse carro aqui Entendeu? E a parte de consumo De freio De aceleração É a mesma coisa, né? Se eu for um cara Que eu quero pegar um carro Com 100 mil quilômetros Ficar subindo o giro dele Toda hora O motor não vai aguentar Agora, como eu tive Essa experiência No meu primeiro carro Ser o Fiat Tempra, né? Com 130 mil quilômetros 10 anos de uso Quando eu comprei ele Eu já aprendi a dirigir De uma maneira A usar giro baixo Sempre E o giro baixo É muito difícil Você ferrar um motor Rodando ele com giro baixo Tá certo? Então conserva muito mais O seu motor, né? Tanto que eu andei Com o meu Tempra aí 70 mil quilômetros No gás natural Nunca tive um problema Assim, dentro do motor, né? Eu prefiro Combina, arrefecimento Essas coisas assim Mas o motor mesmo Que é o mais grave, né? Aquilo que te Arranca dinheiro adoidado Isso daí Dificilmente você vai quebrar Um motor usando ele De mil a mil e quinhentos Dois mil giros no máximo Você vai fazer isso Porque o motor Ele fica rodando Em uma situação São muito confortável Para ele Porque ele consegue Tranquilo ali Sem esquentar Sem forçar Muito Então Com essa historinha aqui Eu encerro esse nosso vídeo Fiquem com Deus Deixem seu joinha Se inscrevam aqui no canal Que eu vou trazer Toda terça-feira Para vocês Esse quadro Mundo das SUVs Informações Opinião do dono Sobre esse nosso querido Jeep Renegade Mundo das SUVs